Aqui em Ribeirão Preto, na paróquia São Camilo de Leles, no Jardim Piratininga, os fiéis não puderam celebrar a quarta-feira de cinzas, porque a igreja foi furtada e vandalizada no último domingo. Além de causar danos materiais, o ladrão invadiu a capela do Santíssimo Sacramento, onde ficam guardadas as reservas eucarísticas. Até agora, nenhum suspeito foi preso. Segundo o padre Carlos Eduardo Tibério, o templo foi profanado e as atividades da paróquia só poderão ser retomadas após a missa de purificação, que ainda não tem data marcada.